Oi pessoal, então nesse vídeo a gente vai para o nosso segundo vídeo, né? Da parte de análise fundamentalista, tá legal? Vamos lá então, então o que a gente vai aprender nesse vídeo, né? Notícias e eventos econômicos que afetam o Forex, tá? Vou passar aqui para vocês aqui o que afeta o Forex, porque isso aqui é importante aprender, né? Mesmo que você for operar com um robô ou manual, porque para mim o que atrapalha um operacional são as notícias, principalmente em par de moeda, né? Vamos lá, então introdução, hoje a gente vai aprender sobre notícia econômica no Forex, eventos econômicos no Forex, negociação, risco e uma conclusão, tá? Então introdução, na aula 2 a gente vai falar sobre notícias e eventos econômicos que podem afetar o Forex, ou seja, as informações que podem fazer as moedas se valorizarem ou desvalorizarem. E aí eu fiz uma analogia que acredito que vai ficar simples para vocês entenderem, né? Como que uma moeda valoriza ou desvaloriza, né? Então imagine que você está assistindo um jogo de futebol e cada time está lutando ali para marcar gols, né? Então durante o jogo acontece algo importante, como um gol e uma lesão de um jogador importante. Então esses eventos podem mudar todo o resultado do jogo. Imagina que o rapaz, né? Por exemplo, nós jogando Argentina e Brasil, aí a Argentina faz um gol, o Lionel Messi vai lá e ele também machuca. Poxa, uma vantagem para nós, né? Para o Brasil. Então esses eventos podem mudar o resultado do jogo. No Forex as notícias e os eventos econômicos são as mesmas coisas e acontecimentos importantes durante o jogo, entendeu? Então tudo isso que acontece num jogo de futebol, se acontecer no país, é a mesma coisa. E qual é os motivos, né? Que pode acontecer. Vamos lá. No Forex as pessoas acompanham notícias sobre os países, como anúncio do Banco Central, né? Quando o presidente do Federal Reserve fala nos Estados Unidos e tal. Aquela galera lá que é do Banco Central, né? Aqui no Brasil também. Relatórios econômicos. Ou seja, como que está aí na economia do Brasil. Existe um fato que a gente chama no Brasil, o que a gente chama que acontece no dólar? É o Payroll. O Payroll é a folha de pagamento dos Estados Unidos. Aonde saem os dados. E esses dados influenciam totalmente na Bolsa. Nesse dia, quando eu aprendi a operar, o professor falava que é feriado para trader, porque não compensava operar. Ainda mais a gente que era iniciante lá na época, tá bom? Então, por exemplo, se um país anuncia um aumento da taxa de juros, isso pode se tornar uma moeda mais valiosa para os investidores estrangeiros. Da mesma forma, se um país enfrenta uma crise política ou econômica, sua moeda vai perder valor em relação às outras moedas estrangeiras. Foi o que eu falei na questão da Argentina. Eventos econômicos no Forex. Além das notícias econômicas, os eventos também podem afetar o Forex. Por exemplo, um evento esportivo, imagina importante como umas Olimpíadas ou a Copa do Mundo, pode atrair muitos turistas estrangeiros para o país. Isso pode aumentar a demanda por sua moeda, porque tem muita gente comprando a moeda, né? E, portanto, ela vai se valorizar também. Então, isso é um fato, né? Da mesma forma, desastres naturais, como terremotos e furacão. Sabe o tsunami que aconteceu lá em Fife, né? A gente passou por lá. E, ou seja, por que é lá um lugar hoje desvalorizado e um lugar lindo, né? A ilha de Fife lá, aquela região, é muito bonita. Por que é desvalorizado? Por causa desse desastre que aconteceu lá. Um desastre natural, né? O tsunami, né? Onde teve aquela, a bomba Hiroshima, né? Em todos esses lugares, quando acontece, deixa uma sequela. E essa sequela gera insegurança. E se gera insegurança, o que vai acontecer? A mesma coisa que você vai, por exemplo, ah, suponhamos que tem uma ação na bolsa, para você entender melhor, que, poxa, está indo tudo muito bem, Porém, acontece lá uma... Não precisa nem ir longe, né? Quando ali no Brasil, ali na Petrobras, foi envolvida lá em um monte de polêmica e tal. Isso gera insegurança para os investidores. Então, a empresa meio que fica meio queimada. E isso é para o resto da vida, tá? Então, alguns desastres, dependendo do tamanho desse desastre, gera uma insegurança eterna, né? Então, isso é muito ruim, no caso, né? Então, as empresas locais podem sofrer danos, perdas financeiras, e o que afeta negativamente a economia do país. Então, de uma maneira muito simples. Vocês viram como que é. Não tem perigo. Não tem muita... Não é complexo. Aquelas pessoas falando, né? Parece que fica muito complexo da pessoa entender. Porque eles vão falar numa linguagem que você não entenderia nunca, né? Eu, quando eu estudei a análise fundamentalista, nossa senhora, dava um sono. Porque eram umas aulas de oito horas, cinco horas. Eu não entendia nada. Não entendia nada. Foi por isso que eu acho que eu não me interessei tanto na época, né? Então, negociação no fórico. Para negociar o fórico, é importante estar ciente das notícias, eventos, né? Eu recomendo até um site para vocês. Porque esse site aqui, eu uso muito esses sites, tá? Vou explicar aqui rapidinho como que ele funciona. Está vendo esses tourinhos aqui, ó? É o nível, né? De, por exemplo, de importância. Quando tem dois touros, é mais importante do que um touro. Quando tem três touros, aí é mais importante. Eu vou achar aqui uma notícia. Aqui, ó. Brasil, o país, ó. Está vendo? Brasil, esse que dia que foi? Dia oito. Ela teve uma notícia, dois touros. Aí, aqui em cima, se a gente clica aqui, vai aparecer o que foi essa notícia, etc e tal, né? Então, esse site eu utilizo, inclusive, nos meus robôs. Tem robôs que tem filtro de notícia. Isso aqui, ó. Notícia três touros no AUD, né? Moeda da Nova Zelândia, né? Então, a gente não precisa saber qual que é o evento. E sim, a relevância que ele tem, né? Olha aqui, ó. Está vendo? Tudo dois touros. Ó, três touros no dólar. Já foi, já. Essas notícias aqui. Dia onze. Foi hoje, ó. Está vendo? Hoje teve essas notícias aqui, ó. Hoje teve notícia três touros no GBP, entendeu? Que é a Libra. Então, olha aí. É simples, né? Não precisa de você entender. É uma forma complexa. Não. Ah, eu estou operando o Forex. Pô, será que tem notícia hoje no par de moeda que eu vou usar? Né? Então, o par de moeda que você está negociando, confere ali. Tu pega o site aqui. Pode até dar um print aí, salvar esse site. É muito bom ele, né? Bem simples. Ele é reto e direto. E aqui você vai ver, pô. Ó, GBP, sete horas, né? Não compensa operar, porque ele tem notícia forte. Então, você não opera esse horário. Tipo isso. Tá bom? Então, os riscos, né? Foi o que eu acabei de falar com vocês aí, né? Você ficar analisando ali para não correr esses riscos aí desnecessários. Não compensa operar em horário de notícia, a não ser que você já está posicionado. Tá bom? Conclusão, em resumo, as notícias e eventos econômicos têm um papel importante no Forex. Importantíssimo, né? Eu deveria ter colocado isso ali. Afetando as taxas de câmbio e criando oportunidades de negociação. Então, é importante estar ciente desses fatores ao negociar o Forex e ter uma estratégia bem clara para lidar com os riscos envolvidos. Pessoal, é muito legal operar o Forex, mas se você não tiver ligado as notícias, né? Você tem que estar, porque da cada candle vocês não têm ideia. Uma notícia, ela influencia demais o mercado de Forex, beleza? Ao entender como as notícias e eventos econômicos e os Forex afetam, né? Os traders podem tomar decisões informadas e maximizar seus lucros e potencial... lucros potenciais no mercado de câmbio global. Tá ok? Mercado de câmbio global, resumindo ao Forex. Então, resumindo essa aula aí para vocês aí sobre os fatores, passamos sobre os indicadores ali, tudo certinho, né? Como você analisar uma notícia. E essa aula por hoje é só, tá ok? Se você está gostando do conteúdo, deixa o teu like aí, tá bom? E vamos seguir aí, porque o conteúdo é muito extenso. A gente tem por um bom tempo ainda coisas para aprender, tá legal? Sucesso, então, e bons trades. Tchau, tchau!